Fala galera, aqui quem fala minigamers, estamos aqui com mais um vídeo no canal E hoje galera, a gente tá aqui pra jogar Super Liga de Futebol galera E galera, o nosso vídeo aqui vai ser agora um experimento social galera Sim, eu vou tá jogando como goleiro duas partidas Uma, eu vou ser um goleiro muito ruim que não defende nada E a outra, eu vou provar pros caras que falaram mal de mim que eles estão errados E eu vou defender muito Então já segue aí, comenta e compartilha esse vídeo Se você gostou, deixa o seu like Então bora lá pro vídeo galera Bora lá, é Inter de Milão contra a Jax E ó, já vai começar com eles a bola, ó Eita Boa, meu zagueiro tirou, beleza Bora lá galera E bora pro vídeo, bora lá Ó, meu time já tá saindo pra tá Acho que o cara recuperou Ah, chutou Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Chega Eita Defende, defende, defende Boa Galera, eu tenho que fingir também ser bom né Eu não posso não conseguir pegar nada a partida inteira né Olha, ele vai chutar de longe, quer ver? Ai, ai, meu zagueiro tirou Boa galera Mas se aquele for o único chute, galera, vão me chamar de bom E eu não quero ser chamado de bom nessa partida Mas na outra eu vou ser, sim, chamar de bom Bora, bora E ó, ó, ó O cara chutou de longe Mas eu acho que o goleiro salvou hein galera Ah, foi gol da minha equipe galera Gol De um brasileiro Gerson Game Gerson Game 1-1 11 né galera Então bora lá Ele até fez a lança do pom Bora Ó, o cara vai chutar de longe, quer ver? Eita Toma Eita, foi gol deles Me desculpem galera Ó, vamos olhar o chat Vamos olhar o chat aqui ó Acho que ninguém reclamou né É porque também seria bem difícil de pegar Porque tipo Ah, sei lá Mas difícil mesmo Se eu mesmo fosse jogando sério Eu acho que eu não pegaria Aham Sim Galera Bora lá Eu tô torcendo pro adversário recuperar a bola Galera Onde já se viu isso Bora Gol da minha equipe Boa galera Foi gol da minha equipe galera Mas eu tô torcendo pros outros Ó, fominha Eita O cara já fez dois gols Eu cliquei no passe Eita No passe Então galera Tá rolando uma briga aqui né Mas eu não quero briga Eita Cadê a bola? Ah, foi pro jogador adversário Por favor, chuta Eu juro que eu deixo você fazer o gol Eu juro Ah Aí boa, boa Recuperou Bela recuperada Não Esse time também contra O meu tá ruim demais Eita Bora Eita Opa Ó Ó Ó Ó Não Recuperei Nossa galera Tô defendendo muito Eu tenho que defender pouco agora Ó Ai Ai Pulei errado Foi mal galera Foi gol Desculpa galera Me desculpa Ninguém tá falando mal de mim Se o goleiro defendesse E mandou uma cara Ah Se eu defendesse O jogo não estaria empatado Pronto Ai Meu Deus Boa 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 time Meu Deus Bora ver Bora ver O que vai dar É Vai ser da minha equipe É difícil Vou tentar dar um zoom Em primeira pessoa Pra vocês O que é difícil De vocês verem Eu tenho um amigo Pedindo pra jogar Depois eu jogo Grande trabalho Equipe Gol da minha equipe Galera Vamos Mas agora galera A gente tem que fazer Nossa equipe perder Galera Sim É galera Triste Mas bora O cara vai chutar de longe Quer ver Não O cara não chuta de longe Ele não arrisca Eita Ai Oxe O cara se tomou Pra longe Que isso O cara se tomou Demais Você parece burro Ei Mas é burro Vou mandar até Pra ele Ruim É galera Pro cara jogar Mais sério Ainda O que esse Emiliano Tá querendo Boa 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 Isso Boa Boa Adversário Ah Eu não queria Que você tivesse Primeiro O joguinho Não pode estar Na linha Do goleiro Pelo amor De Deus Ai meu Deus Do céu Ruim Oxe Pão de interrogação Dá pro Lucas Bora Bora E o adversário Não vai jogar Direito Não Eita A gente vai ganhar Do mesmo jeito Eu quero que empate Alguma coisa Vai 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 O cara passou Ai meu Deus Boa Eu vou passar Pra adversário Ah não Passei errado Desculpa Ai meu Deus Perde 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 a bola Não acredito Que o cara Isso Perde Ai não Galera Tomei gol De novo De novo Cara Pô Cara Ah Noob Dei Esses Inversários Pode ser goleiro Não Que faz Goleiro Hã Ai Ops Tomei gol Galera Me desculpa Tá bom Olha Ruim Ruim Ai Ai Galera Eu adoro Ver esse pessoal Riquim Que que é isso Meu Deus Eu quero escrever Tudo errado Ai meu Deus Nossa Mandamos Hoje bravo Tá bravo Comigo O que que esse Emiliano quer Sai pra lá Emiliano Nossa Que defesa Oh não Toquei para Adversário Não Não Recupera a bola Quero que Só o adversário Consiga pegar Quer saber Galera O jogo Terminou E a gente Perdeu por minha Causa Verdade Galera Então Então galera Bora Para a partida De goleiro Que eu vou jogar Bem Né galera Ó Vai todo mundo Colocar O cupinho Quer ver Ó Culpa Do goleiro Sabia Eu falei Galera A gente Perdeu Por causa Do NPC Ruim É galera Tá todo mundo Falando mal De mim Galera E galera Voltamos aqui Para jogar Agora muito Bem E amassar Os caras Né galera Que a gente Agora vai jogar Muito Bem Galera E vai ser Ó Vai ser Corinthians Contra Arsenal Galera Nunca pensei Que eu seria Isso Mas eu Fui Eu O caso Foi substituído Por mim Galera Mas Bora lá Galera É Bora Galera Bora lá Não sou muito Torcedor Corinthians Mas respeito Os torcedores Né galera Bora lá E que comece O jogo Bora lá Comecei O jogo E agora Galera Eu vou ganhar Deles E provar Que eles Estavam errados Bora lá Ó Já vai ser Contra-ataque Para o meu time Que agora Eu vou jogar Muito sério Galera Vocês não estão Sabendo Quanto eu vou jogar Sério Bora Ai meu Deus Já é Contra-ataque Para o Arsenal Chuta Gol Galera Ah mano Meu Deus Já tomei Ninguém marca Nesse jogo Também né Ah galera Também não tinha como É galera O cara falou certo Parece mais o Corinthians KKKKKKKKK Hoje vocês não joga Meu Deus Nossa Que defesaça Você é o bichão Meme hein Doido Calma aí Você está pedindo Para eu passar Para você Olha o que eu vou fazer Olha Toma Vamos 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 para cima Ah o goleiro Defendeu Esse cara é uma banheira Também galera Banheira é o jogador Que só fica na frente Do golpite na bola É assim Vai 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 Faz o gol Meu Deus Não Que cara horrível Estou para fora Nossa Ai meu Deus Isso 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 Vamos Gol da minha equipe Galera Vamos Pronto Aí o cara Passa mano Ai ai Eles são ruins Eles não sabem Quanto eu sou bom Mas eu defendi uma galera Eu fiz uma defesaça Aquela hora Ó Ó Ó Ó Se daí Se daí Se daí Vamos Nossa zaga tirou Galera Bora lá Tô treinando Para as defesas Toca Ah mas o cara É muito ruim Ele não tem o que falar O time tá sendo fominha Tá mas só que ele pode Pegar a bola A vontade Ele tem uns Uns 4 minutos Para pegar a bola E ele fica colocando A culpa nos outros Ó Ó Meu Deus Quem tá com a bola Que eu nem tô vendo Ah É o Arsenal Eu tenho que tomar cuidado Agora Que Você é louco Que defesaça Ai meu Deus Quase que eu dou a bola Pro Arsenal Ai meu Deus Bora Toca 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 Ai meu Deus Vamos time Bora Bora E aí agora O pessoal Ele vai falar mal De mim Na outra partida Mas só que agora Nessa Ninguém tá falando mal De mim Ninguém tá falando Nada Sorry Passa Vamos Gol da minha equipe Galera Gol do Flávio Gamer1299 Galera Olha Olha Meu Deus Bora lá Galera Fez um gol bonito Meu Deus Tá travado Aí pronto Voltou Ui 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 Boa Zagueiro Nossa Nossa zagueira Tá saindo muito bem Galera E eu tô Me saindo muito bem Ó Ó o chorão Aí ó Que não para Pedir a bola Mano Posse Meu Deus Não tá falando Nada com nada Tá falando Tudo abreviado Ai meu Deus Contra-ataque E agora Passaram pra você Agora Vamos Que defesa linda Easy Vou mandar Easy Esse não Easy 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 Significa fácil Galera Easy Galera Foi fácil Essa defesa Easy Ui 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 Aê Boa meu zagueiro Meu Deus Ele tá saindo muito bem Bora galera Ai meu Deus Ah Gol 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 Da minha equipe De novo Flávio Flávio Gamer Galera O camisa Doze Galera Ó Ele tem essa máscara Meio feia Mas bora Boa Ele do nada Do cara Oi Bora Sai pra lá Arsenal Eu tenho torcida Pra eles chegarem Também Pra eu mostrar Pra eles Que eu defendo muito Ó Ó Ó Passo ferrado Pode vir Pode vir Obrigado Toma então Aí ó Amon Amon Aê ó Tic-tac Tocando Sempre tocando Sem fominha Sem cara fominha A gente Tá pegando muito Boa Gol da minha equipe Galera Isso foi o Flávio De novo Ah não É o Luan Roblox Doze Lima Galera A gente tá saindo Muito bem aqui Galera Como goleiro E a nossa equipe Também Tá saindo Muito bem O cara até falou Vini Traíra Coitado Gente Ele só tava pedindo É porque ele pode ser Um pouco fome É que eu não tô tendo Muita visão do jogo Que eu sou goleiro Ui Eu pulei na hora errada Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Ah Goleiro Foi mal Foi mal Mas galera Eu já tô Defendendo muito Galera Pra falar bem a verdade Ah Ninguém me desculpa Beleza Toma aí Um carrinho Ruim Ai ai Galera Ninguém me desculpa Foi mal Ah Foi mal Voltei Ah Galera Vai acabar o jogo Galera E a gente vai ser campeão Eita Mais um gol E a gol Do Flávio Gamer De novo Galera Acho que ele fez um hat trick Então bora lá Galera Vamos Joguei Vamos galera Joguei demais GG galera E galera A gente quase Se eu tomasse todos aqueles gols E eu não defendesse nenhum A gente ia perder galera Então eu me saí muito bem E galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Pra mais vídeos de De Experimentos sociais Então valeu Tchau tchau Até a próxima